Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai, pedi agora um R.F. Filosófico de Mangá, é o segundo do mangá Witch, e esse aqui é do segundo volume, porque são só dois volumes, eu peguei um por volume pelo menos para fazer. Esse aqui é falado pela Chitaro, uma personagem bem intrigante do segundo volume, ela é tipo uma bruxa, um tanto quanto misteriosa, um tanto quanto ardilosa, bastante cínica, entre aspas, ao mesmo tempo imersa dentro da existência, e tem um estereotipo muito interessante de como ela manifesta a sua personalidade, a sua identidade de bruxa, é bem legal mesmo. Então, essa frase aqui, ela é uma frase, vou mostrar a imagem dela primeiro né, na verdade a capa do mangá, e na casa capa dois né, que eu vou usar de Chart, não é nome? Eu não lembro o nome, é aquela coisa que fica ali tampando o vídeo né, apresentando o vídeo junto do título e blá blá blá, eu não lembro o nome. Mas vou tá com essa imagem da capa dois, porque infelizmente é muito ruim de achar a imagem de Witch na internet, eu no Google né, não pesquisei a fundo também, mas não achei grandes imagens, não tem anime, então não tem nenhum tipo de, tem muito fanfic, ou algo próximo a isso, ou artistas que fazem imagens inspiradas, nem nada, é um mangá muito fechado em si mesmo, por ser só apenas dois volumes, e meio de nicho, e enfim, não é muito abrangente, tá difícil de achar, imagem, mas voltando. Então a Chitara fala uma frase que eu acho muito poética, muito interessante, é uma frase que vai mais pro lado da melodia, da música mesmo, e também da biologia. a frase é a seguinte, assim como os tímpanos, assim como o tímpano, assim como o tímpano recebe as vibrações sonoras, nosso corpo inteiro, sejam os olhos, os braços, os órgãos, recebe lembranças e sentimentos. É a canção que o mundo canta. Essa é a frase. Pontual, poética, metafórica, extremamente literária, pode dizer assim, no sentido de ter um sentimento muito prosaico, pode dizer assim, poético, prosaico. Então, aqui vamos lá. Então temos um pequeno início, assim como os tímpanos recebem ou recebem as vibrações sonoras. O tímpano, não está em plural, está em singular. Assim como o tímpano recebe as vibrações sonoras. O que é o tímpano? O tímpano é o órgão de recepção, receptáculo, que consegue computar as informações das vibrações eletromagnéticas, que por acaso são as vibrações que produzem impactos mecânicos. Os impactos mecânicos causam frequências na energia. Essa energia é interpretada como sonoridade. A sonoridade é interpretada como um espectro audível. A luz também é um espectro, não audível, mas visível. Quanto é? Você tem um corpo, não tem? O seu corpo tem um organismo, um órgão específico, uma ferramenta de decodificação de informação. Essa ferramenta que decodifica informação, no caso aqui, decodifica sons, vibrações. Tem todo tipo de vibração. Pode ser vibrações apenas mecânicas ou vibrações da linguagem? Fala é linguagem. Vibrações mecânicas é você ter instrumentos sonoros, instrumentos musicais. São vibrações mecânicas. Bater em tambores, tocar teclas ou, no caso, cordas. Ou soprar instrumentos. A gente entende por... Do Rémi Fassolaci, que eu não sei o nome. Linguagem musical. Pode ser assim. Por notações musicais, por melodia, por harmonia, entre outras coisas. A voz também. São vibrações mecânicas, materiais, porque elas estão ali propagando uma espécie de explosão de energia. Essa explosão de energia, ela se propaga no ar. No vácuo, não. Ela é sonora. Então temos aqui um órgão receptor que compreende, interpreta, decodifica e elabora vibrações. As vibrações são entendidas como sons. Mas o corpo inteiro faz isso. Não é só o órgão orgânico do tímpano que faz isso. Os olhos fazem isso também, só que com a luz. Os olhos enxergam tudo aquilo que é espectro visível. Os braços enxergam tudo aquilo que é possível de ser abraçado, no sentido tanto tátil, quanto no sentido mecânico de você ter dedos, de você ter conjuntas, articulações, de você ter um corpo orgânico. O corpo orgânico, ele é o quê? Ele é uma vibração musical que consegue compreender a dança existencial. Entendeu? A lógica é essa. Tem que ser poético. Não pode não ser poético. Porque a pegada é prosaica. A pegada é um conto assim, mais metafórico, mais imerso na literalidade do negócio. Literalidade de literatura, não literalidade de ser coerente e pontual. Ou com um significado muito determinado. Enfim, o tímpano recebe as londas sonoras. O tímpano percebe a existência. A existência é o som do mundo. O corpo inteiro faz a mesma coisa, sejam os olhos, os braços, os órgãos. Os braços e os olhos é mais fácil porque são de fato sistemas sensoriais. Ou sistema motor para você conseguir se compreender como um ser que sobrevive, como um ser que se propaga. Como alguém que ambiciona alguma coisa. Mesmo que seja um instinto de alimentação ou um instinto de permanência na sua forma orgânica. Os órgãos, eles fazem a mesma coisa, mas eles não são expostos. Mesmo que sejam os órgãos táteis. Os órgãos, eles fazem a mesma coisa, os órgãos internos. O fígado, o rim, o pulmão, o coração, tecidos dos mais diversos. Eles fazem a mesma coisa que os sentidos. Eles fazem uma função de manutenção, de entender a música do meio, de ponderá-la, de interpretá-la, de usar a energia do meio para manter a sua dança existencial. A sua dança existencial é o seu órgão respirar, no caso do pulmão. Ou o seu rim fazer a filtragem do sangue, no caso do rim. Ou o seu fígado, não sei o que o fígado faz, fazer enzima, outras coisas lá. O seu estômago fazer a digestão dos alimentos. Todos os órgãos têm a sua função junto à existência. Eles são parte do corpo como um todo, mas eles são parte da existência como um todo, interagindo com as potências, com as variações, com as diversidades das energias existentes. Enquanto os olhos captam a luz, os ouvidos o som, os órgãos captam e fazem a função de fazer a digestão, de fazer a respiração, a manutenção do conjunto orgânico. Então tem toda essa dança viva, em vida, onde você vive, devido a essa grande amálgama de tecidos. E esses tecidos, eles são constituídos da própria musicalidade, das próprias vibrações que a gente entende por existência. E aí tem o ponto, recebe lembranças e sentimentos. O que é essa lembrança e sentimentos? Essa é a parte X, é a parte central da frase, desse aforismo aqui que eu estou trabalhando. Você tem o seu corpo vivendo, o seu corpo cantando em vida. É um instrumento da vida, um instrumento da existência. E você recebe, através dos seus sentidos mecânicos, dos seus sentidos, para você dizer, hardware, duros, apáticos, inertes, não conscientes, apenas matéria. A matéria recebe as lembranças e sentimentos. Lembranças e sentimentos não são matéria. Lembranças são memória. Memória é impressões, é imagem, é resíduo. Eu já falo as palavras no outro vídeo, mas é residual, é parcial, é interpretação, é significado. Lembrança é entendido como estímulo sensitivo, como estímulo de identidade. E sentimento é a mesma coisa, sentimento tanto no sentido sensorial, quanto no sentido emocional. Sentimento emocional é aquilo que garante que você tenha estímulos intelectuais. É aquilo que garante que você tenha afetos de necessidade de cognição. A sua cognição nasce junto da memória e junto da sua emoção. Ela nasce junto da sua interação mecânica e orgânica na dança da existência, na dança com os seus órgãos, interagindo com as forças, com as energias, com as ondas, pode dizer também as ondulações, com a propagação dos pulsos da própria existência. E isso causa em você a vibração das lembranças e a vibração dos sentimentos. Que causam em você a consciência, que causam em você a auto-capacidade de vivência, de sobrevivência. E é o resultado disso é o seguinte, que é a última frase da Sephora Smith. É a canção que o mundo canta. Voltando a frase inteira. Assim como o tímpano recebe as vibrações sonoras, nosso corpo inteiro, sejam os olhos, braços, órgãos, recebe lembranças e sentimentos. Ele está recebendo, ele está compartilhando e recebendo, ele está interagindo com a energia do mundo, com o mundo em si. Então tudo aquilo que você consegue imaginar através da sensorialidade ou através da sobrevivência orgânica e material, você também está recebendo essa própria sobrevivência como uma potência da existência em manter, e em conceder a você a formulação que você vai formular dentro da sua organicidade de lembranças e de sentimentos. E essa formulação vai fazer com que você consiga dançar. Isso é uma das canções. É a canção que o mundo canta. O mundo está cantando, não é você que está cantando. É o mundo como um todo. Você faz parte da nota, da melodia. Você é parte da música. Entende? Essa é a metáfora. O mundo está cantando e você está vivendo. O mundo está vibrando e você está vivendo. O mundo está propagando a sua complexidade e a sua não fronteira, a sua transformação. E você está vivendo. Quando você está vivendo, recebendo os estímulos. Você entende esses estímulos como estímulos mecânicos, no sentido mais literal aqui, porque está falando de partes do corpo mesmo, tipo braço, tímpano, tipo órgãos em geral, olhos. Mas está falando de lembrança e sentimento. Lembrança e sentimento não tem a ver necessariamente com a parte mecânica. Embora também possa dizer que, por exemplo, os olhos lembram, os olhos sentem. Ou os órgãos lembram? Ou os órgãos sentem? O que é o órgão que lembra? O órgão cérebro, talvez? Ou o órgão eu sinto no coração? Ou lembro pelo coração? Através do coração? Eu tive uma emoção que causou uma sensação corpórea em mim, que me cravou um sentimento, que propagou-se junto ao meu envelhecimento, à minha história de vida? Pode ser? Entendeu? De todo modo, você é uma canção e você está vibrando na vida, vibrando no mundo. E você canta o mundo ao ser o mundo e ao estar no mundo. E o mundo canta você ao te afetar, ao te ajudar a ter uma fronteira. Mas essa fronteira é sempre transitória, uma fronteira frágil. Mas o mundo ajuda você a ser essa fronteira. Ele canta junto com você. Você dança junto do mundo. Você é a música da vida. Isso é lindo. É por isso que eu gostei da frase. Só que ela é bem difícil de ler. Essa frase é muito difícil de ler. Porque ela sai do campo da estrutura mais racional, que seria entender as coisas de maneira mais científica, controlada, dicionário, pode ser, enciclopédia, que é a parte onde você entende os conceitos como orgânicos, como parte de um corpo, um corpo vivo, um corpo material. E você vai para o campo das lembranças e sentimentos, que é um campo da subjetividade, que é um campo do não abstrato, quer dizer, do abstrato, do não objetivo. É um campo da imaginação, que é o campo do próprio nascimento do que a gente entende por sentido e valor, ou moral, ou algo do gênero. E a gente vai, depois, ainda para o campo do significado da existência. E o significado da existência é o mundo cantando e você na canção do mundo. É a canção que o mundo canta. Tudo isso é a canção que o mundo canta. E não está falando da pessoa aqui, está falando do mundo. E está falando que você está vibrando. Você é apenas uma das notas da música. E compõe toda a orquestra. Você é um instrumento dentro do orquestra. E a orquestra é toda a existência. Isso é lindo. Mas, como eu disse, a frase é difícil. Bem difícil. É por isso que eu não passei para os alunos também. Essa frase não é fácil, não. E eu tentei aqui fazer o meu melhor para ler ela desse jeito. É uma leitura limitada, extremamente limitada. Pode ser uma leitura equivocada, extremamente equivocada. Mas é uma interpretação de acordo com o que eu consigo expandir, inflar. E, ao mesmo tempo, aproveitar dessas mensagens, Dessas palavras que a Chitaro do mangá Witches falou. Então é isso, pessoas. Fico por aqui. Foi uma frase um pouco mais difícil. Para mim também. Espero que não tenha sido chato de ouvir. Mas é isso aí. Obrigadão e até mais. Falou, Zé.